Música Cabelo da Tony Coutry pra mostrar que é de vilão Lá do pau e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom O toque da roneteira entre becos e virela Veio a preta e veio a branca que nós joga na canela E o irmão tadinha cá, que se mata sempre deu Vem campeão, cresce o outro, vai pra puta que valeu, vai! Menina, sem coração, bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Vem o fim na relação, você não acreditou Por causa de traição, o amor acabou Vem o fim na relação, o amor acabou E cadê o amor? Foi pra casa do caralho E cadê o amor? Foi pra casa do caralho Não existe mais amor, a moda é uma pentada Usando camisinha, pele a pele é a maior curada Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto, no bebo ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Não esqueça que eu sou um perigo Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo É um brinquedo É um bilado É um bilado É um brinquedo Tá lançando uma de novo E tá de volta, esse é o retorno, vai! Foda-se! Olha esse cara Eu sou um deus Criatura ridícula Criatura ridícula A menina aqui do baile Se prepara pra sentar Rebolando desse jeito Por que você está jogando? Por que você está jogando? Olá, puta 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 Pronto O Rio Já foi Supercumbo Já foi Olá, puta Olá, puta Olá, puta Com o copo de whisky na morte Eu vou sarrar e duca o copo de whisky na morte É o brinquedo, é o milagre, é o brinquedo Tá lançando o mar de novo Vida de volta é saleto no bairro Seita na peça de prata, fica no fuso de ouro Seita na peça de prata, fica no fuso de ouro 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 e o leitor Deus do livre é doido é macho, aqui é dano porra aqui é negócio de renda bora matar essa porra aí mesmo tem miseria não baitola aqui a gente tá rogando que é negócio de renda de 20 não bondina fica lá no hangar o cara que o cara tá usando eu tô usando renda de 20 renda de 20 é a minha pomba o que você quer fazer meu irmão tá ligado que é soldado aqui é assim meu irmão tem a missão, não tem a missão caralho posso comprar a missão porra morreu o ventura pelo amor de Deus meu filho tô falando é com 4 pecos de adrena tu acha que vai fazer 6? fuma de merda, vamos só dar aqui ele vai querer dar rédea ai meu Deus do céu fanda, não tem um PVP que tu fala comigo que tu decepcione cara fuma de bateria ó Obrigado.